Uma das avenidas mais importantes de Araçatuba, a Prestes Maia, agora está toda recapeada. A Prefeitura está recapeando 133 mil metros quadrados de ruas e avenidas em Araçatuba. Um investimento de mais de 3 milhões e 700 mil reais. É asfalto de qualidade para toda a cidade. De olho no recape, Prefeitura de Araçatuba.